E aí, Jair! Olha a neve aqui pra cima, Braille! Tô começando a andar agora, desde Berne até aqui a saída de Aral, tudo arranca, para, arranca, para! Foi um acidentezinho, por causa da neve, eu passei ele atrás do acidente, foi uma caravana e um caminhão da poste, dos Correios. Agora vamos ver, mas a neve tá caindo, não parou um minuto, desde Berne até agora não parou um minuto. Aí um quilômetro e meio para a saída de Bialbiênio. Quer dizer, já tem um tempo, mas tô vendo que ali pra frente tá tudo parado já, tá tudo parando. É bom fazer um videozinho que depois eu mando pro chefe. Tá chegando atrasado, isso! Ainda bem que agora eu tô com caixa vazia, pra carregar. Aí, já tô parando, já tô parando. Pediu pra parar, parou! Aí, é isso, abraço, cara!